Outro item dispensável que também pesou no bolso do consumidor esse ano foi o combustível, né? Em um ano, a gasolina aumentou 43%. Tá difícil pro motorista, viu? Não é de hoje que abastecer o carro é motivo de preocupação para os motoristas. A cada ida no poço de combustíveis, uma surpresa. Cada dia que passa é um preço diferente, né? Baixa um pouquinho, mas quando sobe, sobe dobrado o preço. Complicado. Fico surpreso, sim. Toda vez que eu vou bater, cada vez é um preço diferente. Nos últimos tempos, a variação no preço da gasolina vem assustando o consumidor. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada em soluções de gestão de frotas revelou que em um ano o preço da gasolina subiu 43% no Brasil. Esse aumento é porque os preços dos combustíveis, principalmente da gasolina e do diesel, eles são baseados no preço do barril do petróleo no mercado internacional e na cotação do dólar, porque os produtos são cotados em dólar. E essas duas variáveis tiveram muita variação para cima, o que ocasionou esses aumentos dos produtos. Em maio de 2020, o valor médio da gasolina era de R$ 4,00. Nesse ano, o preço do combustível está quase R$ 2,00 mais caro. Segundo o presidente do Sindiposto, a diferença dos impostos de um estado para o outro pesa também na hora do valor final do produto. Como existe uma variação de preço entre um posto e outro, o presidente do Sindiposto aproveita e dá algumas dicas para o motorista. São duas questões que o consumidor tem que estar atento. Existem grandes variações de preço entre um posto e outro, em função justamente desses aumentos constantes, que não dá tempo do mercado se ajustar. E também questões de promoções que existem nos aplicativos, que são oferecidos pelos pós. É importante o consumidor estar atento às placas, às sinalizações nos pós, até para que ele não se engane e também para que ele aproveite as melhores condições. Apesar de pesquisar, esse vendedor já tem o posto de preferência na hora de abastecer a moto. Eu venho sempre aqui nos meninos que eu já conheço e aqui eu rodo, rodo, é o mais em conta aqui. Quando tiver uns 10 centavos mais barato, a gente encosta e abastece.